Beto. Como assim não é gata não, porra? É, não é meu tio, mas é gata. Não, mentira, ó, que você tá corrigindo. Você falou que não era gata, pai. Eu achei muito gata. Por quê? Mas ela é. Não, 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 mentira, pô, você tá corrigindo agora, brother. Se ela quiser te pegar agora e fazer coisa, você não quer? Eu faria. Quem sobra aqui, Tiago? Vamos lá ver, conhecer ela, ó. Coisa de cheirar, pão. Cheirar. Pô, às vezes você tenta... Não, impossível a mamãe mais assim, tá maluco. Você me vestiu bonito também. É, pô, eu faço um perfume. Eu já faço, já. Vamos ver. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui. Eu quero esse frio do cara aqui. Frio? Nossa. Ah, eu vi a galera. Como assim? Fala aí na cara dela. Não, xiu. Não, xiu. Fala aí. Tiago, tiago. Senta ali do lado dela. Não tem nem onde sentar. Fala aí na frente dela. O que é, amiga? Pode falar. E aí, gato, dormiu bem? Dormi aí, uma hora descansada. Dormiu bem, sim, não? Ai, não foi tão bom assim, né? Mas... Fala pra ela, Beto. O que você falou pra mim? Pode falar. Fala, fala. O que foi que você falou dele? O rabiado, ai, tu me quebra, cara. Não, tu falou pra mim. Eu perguntei pra ele se você era gatinha. E ele teve uma resposta. Qual que foi a resposta? Não é meu tipo. Não, não. Eu tava sendo educado. Não. Eu vou ser grosso, porra. Não, mas fala o que você falou pra mim. Não, pode falar. Pode falar, fala. Fala. O que você falou pra ele? Não é tão gato. Como é? Não é tão gato. Tá bom, Beto. Agora fica assim, em pé. Fica em pé, Beto. Pergunta pra ele daqui, de um jeito diferente. O que foi que ele falou? É. O que foi que você falou pra ele? O que foi que ele? Ele se encostou, se afastou. Não, pode falar pra mim. O que foi que você falou pra ele? Fala, Beto. Pode falar. E aí, Beto? Eu não sei falar. Eu sei de boa. Pode falar qualquer coisa pra mim. Não tem problema. Fala. Qualquer coisa, Beto. Você quer falar no meu ouvido? Fala. Fala no meu ouvido. Eu não acho tão gato. Quer o quê? Eu não achei tão gato. Não, achou tão gato. Vamos falar no ouvido dele agora. Não, achou tão gato. Não. Não, sério? Caralho, Beto. O que que foi, Beto? Ele ficou nervoso, tá nervoso? Ó, bicho. Por quê? Por quê? Por que você ficou nervoso? Tadinho, Beto. Por quê, Beto? Tu me deixou essa reação agora. Por quê? Caralho. Caralho, Thiago. Puta. Tava perto da barriga dela. Desculpa. Não. Mostra pra ela a barriga. Só a barriga. Ah, só a barriga. Tá aparecendo. Não, bonita. Bonita. Então, agora é feia, agora tá bonita. Não, eu não falei que era feia? Você falou que era feia, que era feia? Eu não falei feia. Isso aqui tá falando, então. Eu falei que não é tão gata. Não tão gata? É. Poxa. Mas ele é gata. Eu não falei que é feia. Aí tu vê. Pensa que o perfume dela é bom, pai. Posso ver? Caralho. É bonzão. Sério não? Qual é? Mas aí, tá gostando da mansão? Nossa, tô gostando. Tá caramba. Vou treinar, né, pai? Vou, vou treinar. Vai treinar hoje? Vou, vou treinar. Tô no projeto, cara. Tô precisando mesmo. Então, e aí? Vamos treinar, então? Vamos treinar junto, né? Você me ajuda, eu te ajudo. Mas. A gente te ajuda. Ah, um ajuda no outro. Vem, pai, deixa eu falar pra tu. Você tem cara de gol. É isso que eu ia te falar, pai. Existem mulheres que não são tão gatas. Mas. Porra. Entendeu? Eu peguei a referência. Qual que é a referência? São boas. Da cama. Hã? Na cama. Na cama, pai, sensualidade, não. Deixar o cara doido. Com a carinha dela, pai. Ah, um piquinho dela. Só a carinha dela. Olha lá. Aí, tá passando. O golpe, essa daí. Ela tem cara de cobra, pai. O golpe. Você quer ir? Depende da jogada. Não. Hã? Que jogada? Como que ela jogaria o golpe em mim? Pergunta, rapaz. Tá. Caralho. Você não tá ok. Pergunta se você, se eu, se eu, se eu, se eu, se... Caralho, ele tá tirando. Eu vou assistir desse, galera. Pergunta se você não quer dar golpe em mim. Ah, pá, como é que funciona pra levar golpe? Como é que normalmente funciona pra você? Você não quer dar um golpe em mim, não? Mas olha só, eu não dou golpe. Eu só caio nos golpes, meu. Ah. Juro, juro pra você. Só me... Para de olhar, porra. Eu vi você olhando. Por quê? Eu vi você olhando pra barriga dela. Ué, tá mostrando. Ih, tu olha pro olho quando vai conversar com as pessoas. É, eu vi olhando pra você. Eu gosto de pessoas que elas me olhando. Você tá olhando pra barriga dela, é feio. Tá porque... Não, porque tá uma barriga. Sabe por quê? Porque os nossos olhos dizem muita coisa. Os meus também são muito expressivos. Ah, valeu? É, então. Fica olhando os meus olhos. E aí, velho? Pergunta como é que faz, pô? Como é que faz pra receber um golpe de você? Mãe, mas eu não dou golpe, velho. Que eu tô te falando, sabe? Eu só caio nos golpes. Mãe, eu posso chegar em mim, velho? Então pergunta pra ela como é que eu faço pra você dar um golpe. Como é que faz pra você dar um golpe? Não, não, não. Você dá um golpe nela. Como é que faz pra te dar um golpe? Ah, mano, tem que ser tipo assim... Chegar devagarzinho em mim, sabe? Ser carinhoso. Eu sou muito lengosa, velho. É, mas é sério. Eu sou muito carinhoso. É, você é muito carinhoso? Olha, já... As coisas mudando, tá vendo? É. Entendi. Já expliquei que pra chegar em mim tem que ser assim, devagar, entendeu? Aí tudo tá certo. Já chegou nela? Eu tô perguntando aqui. A última vez que você me deu sucessitório tinha quanto? Ai, meu Deus. 18,5. Aumentou sim, você entendeu? Sempre teve. Eu não sei se aumentou de novo, porque eu não medi. Eu tô perguntando pra ela, essa negócio de 18 anos. Meu pai é um rosto. O que eu vou dar pra fazer a pergunta pra o Ciro? Tamanho é documento? Hã? Tamanho é documento? Não. Sabendo fazer gostoso, tudo dá certo. Pergunta se ela já fez com alguém de 18,5. Como é? Tô quer pergunta? Ele mandou pelo Thaís. Tá, como é? Já fez com alguém com 18,5? Tem um vírgula sim. Mano, eu nunca fiquei medindo o pau dos caras. Mas é que você já levou a régua pro banheiro? Já. Quantas vezes? Faz tempo, já. Cara, o cara levou a régua pro banheiro. Mas é mais ou menos o tamanho de 18 centímetros. O tamanho da minha mão. Atora do tamanho da mão? Não, não é o tamanho da minha mão. Será? Quem falou isso? Eu botei do lado. Você é pervertido, mano. Não, cara. Mas, cara, você não me levou uma régua pro banheiro? Levou. Na primeira vez. Aí eu me di minha mão. É o mesmo tamanho. Mano, ele vai me di agora. Tá errado a sua conta, Beto? Tá errado? Tá errado. Por que que tá errado? Não é toda mão que é igual, né? Porque assim... É só as faturas. É não que eu vou dividir, não, sabe? Tipo, chegar assim, mediando. Deixa eu ver se o tamanho do seu pau do tamanho da minha mão. 18,5 dá pra ver a diferença, pô. É uma torna do tamanho de um bonde, essa torna aí. Do quê? Do tamanho do quê? De um bonde. O que que é um bonde? Tem foto aí, pai? Não, eu não vou nem mostrar. Mostra, 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 mostra. Cadê? Deixa eu ver, pai. Se você mostrar uma... Ela mostrou outra. É? Mostra, Beto. Rapidão aí. Vocês andam com o seu... Ele e o cremosinho ficam medindo um do outro e... Sério? Fica não. O cremosinho tá de hack, né? Porra. Tá de hack? Por quê? Caralho. Nossa, pra ela. Não pra mim, pra ela. Você pra mim e vai, eu te mostro. Aí tu fala se é grande ou não. Tá bom. Tudo ali. Caralho. É real grande? É real. É real. É real? É. Agora vê a dela ali, pai. Calma, acho que... O quê? Vou ver o quê? Pera aí. Vê aquela que você me mostrou no olhar, acho. Tá, pera aí. Essa daqui. Ai, tem... Essa daqui. E aí, o que você achou da foto? Mudou agora a expectativa? Mudou. Mudou um pouco. Deu combustível? O que você viu ali? Não sei. Fala, pô. Você vai falando, vai mostrar? As fotos sensuais dela. O que que tinha lá? Ela. Tá bom, ela. E a bunda dela? A bunda? Sua bunda? O que que tem do lado da bunda? Só tem bunda. Se você mostrar a bunda, vai. Tinha mais coisa ali? Não era um pinto, não, né? Não. Não. Se conheceram, Beto, agora. Conheceu o meu íntimo, ele. É, o meu. E eu dele. É o começo, Beto. É o começo. Obrigado.